E aí E aí E aí E aí E aí Olha Costas da mão Na terra Entra Olha isso Costas Olha Costas Bate Entra Olha como eu pego aqui Olha como eu entro Olha como eu caio Caio aqui Giro o corpo Olha aqui Subo Sempre nas costas Cabelo Essa mão vem Queijo no chão Agora Mata Mata Costas Bate Olha como eu pego aqui Olha como eu entro Olha como eu caio Cai aqui Giro o corpo Olha aqui Subo Sempre nas costas Cabelo Essa mão vem As duas aqui Queijo Queijo No chão Agora Mata Costas Bate Entra Bate Olha como eu pego aqui Olha como eu entro Olha como eu caio Cai aqui Giro o corpo Olha aqui Subo Sempre nas costas Cabelo Essa mão vem As duas aqui Queijo No chão Agora Mata Olha Costas Da mão Costas Baixo Aqui Entra Reto Baixo Olha o ponto Controle Giro Aqui Queijo Em cima Entro No meio das pernas Lanço Olha aqui Queijo Giro Desconto Olha o ponto Controle Nunca Aqui A mão Costas Bate Aqui Entro Costas Bate Aqui Entro Fecho Passo Olha o ponto Controle Giro Aqui Queijo Aqui Queijo Em cima Entro No meio das pernas Lanço Olha aqui Queijo Giro Desconto Olha o ponto Controle Nunca Aqui Controle Quais Exit T Tempo Legenda por Sônia Ruberti